Aí ó, aí ó, bolinho, acorda gravar o putuelto, já faz tempo sem gravar Dan centers saindo ele, ela vai aproveitar a encontro, já faz tempo sem gravar Aí ó, né ó, então Fear tua, ai ó, outro á, outro, eu quero agradecer E engaô e agaiá Sombedo é sombedos, inga ui agaya Sombedo é sombedos, inga ui agaya Sombedo e sombedo Sombedo e sombedo Amém 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 Amém